Muitas mães e seus filhos foram até o fórum da cidade de Arapiraca para se submeter ao teste de DNA. Os supostos pais também estiveram no local. Essa foi uma das atividades do mutirão que movimentou a comarca. O alace de apenas cinco meses de vida e Maria Gerlani de 13 anos de idade tem algo em comum. As duas crianças não têm o nome do pai no registro de nascimento. Ela, em poucas palavras, expressa o quanto essa ausência machuca. Elas e dezenas de outras crianças que estão na mesma situação poderão em breve mudar este quadro graças a um mutirão promovido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas através da Escola Superior da Magistratura no município de Arapiraca. Durante o dia inteiro, mais de 100 crianças, mães e supostos pais realizaram a coleta de sangue para exame gratuito de DNA para reconhecimento de paternidade. Esses casos são oriundos de quatro varas cíveis da comarca e de outras oito cidades circunvizinhas. Além desta atividade, a Ismal também promoveu palestras em duas escolas do município. Estamos realizando 100 exames de DNA aqui no fórum de Arapiraca e também estamos trazendo o programa Cidadania e Justiça na escola, né, para duas escolas aqui em Arapiraca. A escola Santa Cecília e a escola Hugo Lima. O assunto que foi escolhido pelas escolas foi drogas, né, e estamos trazendo o doutor Giovanni Jatubá, que ele é juiz aqui de Arapiraca e ele está dando palestra para alunos do ensino médio. Na ação de reconhecimento de paternidade, o dia era apenas de coleta de sangue para o exame de DNA. Mas para Luiz Gustavo, suposto pai do pequeno Wallace, foi mais que isso. Essa foi a primeira vez que ele viu a criança de perto. E a dúvida da paternidade pode ter acabado antes mesmo de sair o resultado. Eu achei na minha cara, do mesmo jeito que eu era pequeno, babão, o Camila falou. Achei lindo que nem eu, parecido comigo, parava de olhar para mim. Além de oferecer ao filho a oportunidade de ter o nome do pai no documento, a ação do Poder Judiciário visa possibilitar a aproximação entre eles. Luiz Gustavo parece ter entendido o recado. A partir do momento de sair usando DNA positivo, na memória eu vou chamar ele para assumir ajudar, registrar o menino. Registrar e também atuar como pai, né? É sim, tem que ser homem na vida.